A CIDADE NO BRASIL Tudo vai acabar logo, é isso, é isso. É, até que não foi tão ruim. Que merda você tem de errado? Nada, tô bem. Está bloqueado. Esperem, a gente pode passar por aqui. É, pode ser. Ou a gente usa um pouco de muso. Tá aí uma ideia. A parede é alta demais. O quê? Vamos levar essa coisa pra lá. Se esforça aí, cara. A gente não tem a noite toda, porra. Valeu pela ajuda. Mexa essas bundas, seus preguiçosos. Beleza. Parece que a costa está limpa. Tem que ter mais cuidado com a cabeça, tá sabendo? Boa noite, rapazes. Tudo bem, querida? Ah, parece que o inferno cuspiu vocês dois. Ah, foi uma beleza, Clóia. Deu tudo certo. Você está quieto demais, o que está pegando? Ah, bom. Charlie pareceu... se divertiu um pouco demais, pelo meu gosto. Meus ouvidos estão nos unindo. Ah, pelo amor de Deus. Ajuda, se tiver alguma coisa entre eles. Parece que eu perdi parte da diversão. É, perdeu mesmo. Foi muito, muito... instrutivo. É, engraçado. Tem algum problema? Ah, foi barbada. Tem certeza que não te viram seguindo eles? Sem chance. Então, em que porta se escondeu a Mary Poppins do mal? Atrás daquela ali. A verde. Eles chegaram há séculos e ficou escuro desde então. Acha que ainda estão lá dentro? Bom, eu não tirei os olhos de lá. E ninguém entrou, nem saiu. Acha que isso é realmente necessário? Eles nem estão nos esperando. Não subestime esses caras. Eles não estão de brincadeira. Ei, a gente vai entrar e sair de mansinho. Bem assim. É, tá certo. Mas qualquer problema, você atira primeiro e pergunta depois, beleza? Cara, eu estava muito tentado a só pegar aquela maleta lá atrás e dar o fora. É, cara, você é mesmo um cara de pau. Confia em mim. Isso não é nada perto do que a gente tem pela frente. Bom, na minha idade, é melhor um pássaro na mão, entende? Ah, eu não disse? Por favor. Só espero que você esteja certo sobre isso. Parece bem calmo. Acham que ainda estão aqui? Bom, a gente não vai arrebentar a porta da frente e descobrir. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Vou procurar uma entrada e conferir. Os três fiquem aqui. Beleza. Cuidado! Está bem aí em cima? É. Foi mal. Não, não, não. Ah, merda! Ah, merda! Vazio? Espera aí, para onde eles foram? Ah, merda! Dá uma mão aqui. É, é, consegui. Alguém está vendo um carro? Porque eu não vejo um carro. Eu não entendo. Merda! Tenho certeza que essa é certa? Sim, a porta verde, tenho certeza. Nate, estamos perdendo tempo aqui. Aquela merda de pasta está cada vez melhor. Qual é? Eles não podem ter desaparecido no ar, né? Deve ter uma explicação. Vamos procurar por aí. Eles estavam aqui. Dá para sentir o cheiro do escapamento? Bem, por aqui. Olha isso. Marcas de pneu. Ainda húmido da chuva. Parece que o carro dobrou aqui. Ei, olhem isso. Um tipo de mecanismo? É, pode ser. Quatro pneus. Quatro pontos de contato. Sully, fica bem aí. Vocês dois. Lá atrás e lá. Certo. Todos no três. Prontos? Um, dois, três. Bom, tem que ser aqui. Esperem. É a luz? Sully, mira seu feixe na parede. Que nem farol de carro. É uma porra de uma abracadabra. Nate, com quem a gente está lidando aqui? Só tem um jeito de descobrir. Seguimos o carro. Você volta para a van. Vamos manter contato para o rádio. Aviso quando a gente chegar do outro lado, tá bom? Onde quer que seja. Se prepara para tudo. Pode ser uma saída rápida. Sem dúvida. Ela é melhor motorista do ramo, tá sabendo? Foi o que eu ouvi. Bom, acho que a gente concorda que isso é mais do que um pouco estranho. Quem é que dirige embaixo da terra? Bom, deixa eu pensar. Alguém que não quer ser seguido, mas é só um palpite. Espertinho. Parece que furaram direto nos antigos túneis de serviço. E aí, por aqui. Está trancado. Não por muito. Vamos. A gente passa espremido por aqui. Eu acho. Vá na frente, Macduff. Ah, pelo amor de Deus. O quê? Vem, Macduff. É, vem, Macduff. Será que dá para ir mais rápido, por favor? Você está bem aí atrás? Sim, sim, sabe como é? Não sou muito fã de espaços apertados, é só. Só continue andando. Ah, graças a Deus. Quem diabos é Macduff? A sua ignorância não tem limite? Ah. O que foi isso? Estou vendo eles. Mandou bem, cara. Certo, o túnel fica bem baixo de nós. Pelo menos ainda estamos no caminho certo. Nossa, é uma descida e tanto. Cuidado, está escorregando. Tem mais dedos para o chão. Espera para eles chegarem bem perto. Proteja-se. Bom, podia ter ido bem melhor. Ei, tem uma passagem lá em cima. E uma escada. É, parece que está emperrada. Deixa eu ver se consigo afrouxar. Cuidado, Lá vem. Vamos brincar. Parece que tem um tipo de portão aqui. E você, cara? Eu não manjo direito aqui. Claro, deixe comigo. Beleza. Certo, pronto? Puxa. Consegui? Está bem, Charlie. Vamos lá. Lá está o túnel de novo. Mas é longe demais para pular. A gente vai quebrar o pescoço. Merda, não tem saída. Aqui embaixo. Porra, onde a gente está indo agora? Mas que porra. Charlie, com quem a gente está lidando aqui? Não sei, cara, mas seja quem for, eles são extremamente esquisitos. Olha o trabalho em ferro. Deve ser vitoriano, talvez mais antigo. Cara, todas essas coisas estão enferrujando há séculos. Talvez a gente consiga por aqui. Não tem como a gente mexer nisso. Acho que não. Espera. Tem um contrapeso lá em cima. Parece que está preso. Um de nós devia subir lá e ver se consegue remover aquilo. Boa ideia. Adivinha quem? Ah, merda. E aí? Ah, merda. Certo. Quase lá. É, funcionar? Vamos lá. Vamos com calma. Beleza? Que merda de lugar é este? Merda, puxão! Merda, puxão! Merda, puxão! Certo. Daqui pra frente, nada de armas. Merda, puxão! Merda, puxão! Merda, puxão! Merda, puxão! Deve ter errado o caminho em algum lugar. Essa é a estação Kings Cross? Fique parado. Ei, cara, você nos entendeu mal. A gente é de clí... Muito bem, cara. Grande garoto. A gente precisa usar os silenciadores. A gente precisa usar os silenciadores. A gente precisa usar os silenciadores. Não, não. Fica com o silenciador. Que merda de lugar é este? Nunca vi nada assim. Um tipo de estação de trem, coisa assim. É, é, mas deve ter quase 200 anos. Meu Deus, quando a gente pensa que não pode ficar mais estranho. Voltem! Acabe com ele sem fazer barulho. O que é isso? Andaram bem, rapazes. Vamos. Deve ter passado por aqui. Fica mais estranho. Uau! Esse trabalho em pedra. Parece Tudor. Século XVI. Aqui por cima. Silêncio, Nate. Ei, por aqui. Não, não, não. Sério. Quem são essas pessoas? Não estou interessada em suas desculpas. Ele era um porra louco e você devia saber disso. Sim, é lamentável. Não é lamentável. É desleixado. Seu erro de avaliação poderia ter nos custado tudo. Quatrocentos anos de buscas. Finalmente, o segredo de Drake será revelado. O que é isso? Eu não entendo. Isso é falso. O quê? Não é possível. Eu mesmo conferi. Esse não é o anel. Sério? Peguei ele na mão. Vi ele colocar no pescoço. Isso não faz sentido. Fomos enganados. Cáter. Aham. Vocês fiquem de guarda e atentos. Podem ter seguido a gente. Vocês venham com a gente. Encontrem eles e me tragam um anel. Eu não quero saber como. É uma operação enorme que eles têm aqui. Olhe essas coisas. E aí? Nate, se concentra. Não temos muito tempo aqui. Tá. Tá. O que você está? Meu Deus, sabe o que é isto? É um livro. Tem um monte aqui. É uma biblioteca. Não é só um livro, espertinho. Pertencia até Lawrence. Lawrence da Arábia? Sim, sim. Sei quem é assim. Foi enviado para o correio de Dorsey no dia do acidente de moto. 13 de maio de 1935. Devem ter matado ele assim que conseguiram isso. Eles? É, eles. 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 Seja lá quem for. Ah, que monte de merda. Foi um acidente. As testemunhas viram um carro preto atropelar ele na estrada. Pessoal. O quê? Então foi uma grande armação? Talvez. O quê? Aquela coisa que você espera há 20 anos. Certo. Lá vamos nós. R. O. D. D. C. O que é isso? É... Roça da doçura. O quê? Shhh. Para, Roça da doçura. Tá de sacanagem? Sem ofensa, cara. Mas seu ancestral era um grande otário. Carinha boca. É um anagrama. Corsa dourada. Corsa dourada. Corsa dourada. Corsa dourada. Navel de trek. Sim. É uma pista. Tem que ser alguma coisa escondida nessa sala. Tá certo. Esperem-se. Vejam o que encontram. Corsa dourada. Corsa dourada. Pode ser um modelo. Talvez uma pintura. E por que você acha que ela está aqui? Tem que estar aqui. O que eu saiba, pode estar até na abadia de Buckland. O quê? A abadia de Buckland é um lugar que você nunca esteve lá. Segue andando. Tem uma cadeira lá feita da madeira do seu avião. Talvez esteja dentro. É, acho que pode estar, mas... Não. Não. Tem que estar aqui. Este lugar é incrível. As coisas aqui devem valer uma fortuna. Nate. A gente não pode perder tempo. Eles voltarão logo. É, vamos, cara. Rápido. Vamos lá. Merda. É uma armadilha. Eles estão aqui. Proteja-se. Meu Deus. Eu estava certo. Ele foi para a Arábia. Cara, uma ajudinha aqui seria bom. Vamos, Nate. Vamos nessa. Que porra está fazendo aqui? Pega o diário e o decodificador. Peguei. Vai, vai. Estamos precisando de emoção? Pegue as armas deles. Não. Porra de emboscada. Me cubram. Pode deixar. Não precisa sair daqui. Continue andando pra frente. Vamos achar uma saída. Vamos lá. Vamos que hết. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, thanks. Isso. Cuidado! Frank! Cuidado! Merda! Estão em todo lugar! Vamos! A gente precisa continuar andando! Cuidado, Ned! Esse lugar está cheio deles! Já vamos nós! Ah! Ah! O que é isso? Ei, tem uma escada. Vamos, rápido! Você perdeu? Você perdeu? Você perdeu? Você perdeu? Cutter, onde é que a gente está? É a estação Nord Arthur. Vamos! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Oh, tá me ouvindo? Estamos saindo do antigo, está saindo a pedra. Não tenho tempo para despegar. E aí? . . . Tchau, tchau. Aqui em cima, rápido! Ah, besteira. Parece que nem uma porra de um rato. Pra trás, pra trás. Vamos, vamos! Pode vir! Eita! Então, o cara diz. É bom fazer cócegas no meu também, porque tem que pegar aquela porra. Saúde. Há um trabalho bem feito. É. Vai se juntar a nós, querido. Claro. Claro. Bom, o mapa prova. Drake não ficou de onda nas Índias Orientais por seis meses. Ele navegou direto por elas até a Arábia. Certo. É aqui que fica interessante. Vê essa marca? Essa é a assinatura de John Dee. Quem já precisa de John Dee? John Dee. Um dos conselheiros mais próximos da Rainha Elizabeth. Todo mundo sabe disso. Tá, tá. Ele era um grande matemático e navegador. Muito à frente do tempo dele. Provavelmente foi ele que inventou isso. É, levava a sério o ocultismo, quer dizer, de um jeito realmente... Ele ensinava todas as cartas para a Rainha com este símbolo. Querendo dizer que eram os olhos dela. O 007 original, tá vendo? 2O7. Não é muito relevante. Então, foi John Dee que enviou Drake para a Arábia? Parece que sim. De Elizabeth. De Val, senhora. Ótimo, mas pra quê? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? É aqui que entra T.E. Lawrence. Antes de Lawrence se tornar Lawrence da Arábia... Grande filme. Ele era arqueólogo. Mesmo quando era só um garoto, tinha obsessão por história. Tudo a ver com cavaleiros e cruzadas. Ele viajou pelo mundo inteiro documentando todo o local de cruzada que encontrava. Tá tudo aqui. Agora eu me perdi completamente, garoto. Que porra isso tem a ver com Drake? Eu estou chegando lá. Depois da guerra, Lawrence disse que se ele um dia voltasse para a Arábia... Seria para procurar um lugar que ele chamava de Atlântida das Areias. A lenda aparece várias vezes com nomes diferentes. O Bar, Irã dos Pilares, a Cidade de Latão. Mas a história é sempre a mesma. Ah, uma cidade de riqueza imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. Engolida para sempre nas areias do deserto de Rubalcali. Bem aqui. Bom, gostei da parte da riqueza imensurável. E você acha que é isso que Elizabeth e Dee estavam procurando? Claro. E o mais importante, é o que Marlowe está atrás. Então, pera aí. Se Drake estava numa missão da rainha para encontrar esse lugar, por que todo segredo? Quer dizer, parece que ele passou um trabalhão para esconder o que encontrou, até de sua majestade. Não sei. Ah, desculpe, o que foi isso? Não, espera um minuto. Porque se você se lembra da última vez que ele quase deu a volta ao mundo procurando uma cidade perdida, as coisas ficaram um pouco mais do que arriscadas. É, mas dessa vez a gente tem uma vantagem. Quer dizer, Drake só tinha metade das pistas. Lawrence só tinha metade. Nós, as duas. E Marlowe não tem nada. Pequeno problema. O deserto de Rubalcali, mil quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. E mesmo que a gente soubesse onde fica, e não sabemos, morreria tentando. Só, esperem aí. Estão vendo esses símbolos aqui? Sim. Parece escrita sabática. Certo. Os cruzados estavam procurando a mesma cidade perdida mil anos atrás. Mas de todos os locais que Lawrence documentou, só dois estão marcados com esses símbolos. Um, na Síria. E outro, na França. Um. Não, vocês dois vão pra Síria. A gente vai pra França. Olha, a gente segue essas pistas e acha a cidade perdida de Lawrence. Tenho certeza. E depois, como é que a gente vai atravessar mil quilômetros de deserto intransitável? Bom, fica no meio do deserto. Então, tecnicamente, seriam 500 quilômetros. Ah. Olha, eu não sei. A gente dá um jeito. A gente queima essa ponte quando chegar lá, tá? Exatamente. O que vocês acham? Foda-se. Vamos nessa. Nossa. Como é que você aguenta o cheiro? Bom, a gente se acostuma. Como qualquer coisa. Que porra é essa? Não. Parece que a gente vai a pé pelo resto do caminho. O que? Deixe com você achar uma selva no meio da França. Bom, com certeza estamos no caminho certo. O chateau deve ser por aqui. Não é muito longe. Vamos. É. Não é muito longe? Com você, nunca sei se isso significa meio quilômetro ou vinte. Como aquela vez que você fez a... Não é muito longe? Não é muito longe. Não é muito longe? Não é muito longe? O que é isso?